E por falar em buraco, tem denúncia na Trindade. O Alexandre Mendonça vai trazer os detalhes pra gente. Conta, Alexandre! Pois é, Polito, a situação é a seguinte. Nós estamos aqui na rua Luiz Oscar de Cavalho, bem aqui na esquina com a Sérgio Lopes, bem na frente também aqui do residencial Itambé, que é bastante conhecido aqui no bairro Trindade. Aqui do lado fica o condomínio Santa Paula. E é justamente o pessoal que mora aqui nesse condomínio do Santa Paula e também do Itambé. Eles reclamam desse super buraco. É um buraco gigantesco. Se o carro passa por aqui, tá ferrado, né? Porque a prefeitura abriu aqui, a princípio, pra fazer, pra desentupir uma canalização. Os moradores chamaram o serviço pra desentupir essa canalização. A prefeitura veio, os homens abriram esse buraco. Como a gente vê, todas as lajotas estão aqui perto, mas acabaram deixando dessa forma aqui. E tem um outro detalhe. Esses cones que estão colocados aqui, na verdade, foi o pessoal do condomínio Santa Paula que acabou colocando, né? Desse residencial aqui. O zelador até veio, conversou comigo, disse que, olha, nós é que tivemos que colocar porque os carros saíam daqui. A gente vê até um rastro aqui, ó, de pneu de carro também, que passou bem perto do buraco. E aí, claro, ficou o questionamento. Os moradores pediram, né, que a prefeitura viesse. Não vieram. Aí hoje, claro, eles chamaram a equipe de reportagem. Hoje nós estamos aqui agora. E aí, nesse momento, é que a Secretaria de Infraestrutura mandou uma mensagem pra gente, mandou uma nota, né, que eu vou ler aqui pra vocês. Que a Secretaria de Infraestrutura informa que entre hoje e amanhã deve, então, enviar uma equipe até a rua Luiz Oscar de Carvalho, essa que nós estamos, na Trindade, pra averiguar a situação da via pública e também realizar os devidos reparos. Então, eles nos chamaram. E aí, claro, a gente entrou em contato também com a prefeitura pra chamar, pra tentar, né, com que hoje e amanhã, pelo menos, eles comecem essa obra. Porque vai ser um trabalho bastante árduo, né, pra poder fechar tudo isso daqui. Aliás, tem até lixo aqui dentro, já dentro desse buraco aqui, ô, Polito. Vamos ver, né, vamos ver se entre hoje e amanhã. Então, a gente vai ter uma resposta aqui pra ver se realmente os moradores vão dizer, né, olha, fecharam ou não fecharam. É isso, Polito. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.